Olá, daqui a pouco ao 1h15 de Brasília ocorre a terceira e última sessão da Cúpula do G20 realizada pela primeira vez na América do Sul. O encontro começou ontem na Argentina e entre as várias reuniões o presidente Michel Temer conversou com a imprensa. Ele defendeu o não isolacionismo dos países e ações multilaterais para que as para que as nações estejam prontas para o futuro. Vamos rever um trecho dessa entrevista. A tese prevalecente nesta Cúpula e foi o que nós sustentamos no nosso discurso foi a tese do multilateralismo e do não isolacionismo, porque hoje o mundo vive tensões tendo em vista que alguns sustentam um certo isolacionismo. E nós, a mensagem que nós trouxemos aqui ao G20 é muito clara, é para abertura integral como nós temos feito no nosso país e a concorrência de todos para o bem-estar de todos os povos, especialmente, e agora eu falo da matéria referente ao retiro, em que o tema central, interessante, foi um tema que estava no meu raciocínio, que era a questão do emprego em face da automação e do avanço tecnológico, que certa e seguramente aí há uma certa incompatibilidade entre o aumento da população e, naturalmente, a redução do emprego no mundo. E eu dei exatamente o exemplo do Brasil, para dizer que no Brasil nós fizemos algumas reformas fundamentais nesta área. Começamos pela reforma do ensino, do ensino médio e, ao mesmo tempo, pela reforma laboral, pela reforma trabalhista. Para dizer que o objetivo da reforma trabalhista foi não só flexibilizar as relações de trabalho, garantindo, naturalmente, reitero, as forças produtivas da nação, o empresário e o trabalhador, salientando mais uma vez que não houve nenhuma redução de direitos do trabalhador, mas está aprimorando as relações de trabalho e, conectado com isto, a reforma do ensino médio, que visou, precisamente, a fazer com que as pessoas possam adequar-se à nova tecnologia. Evidentemente que, com o avanço tecnológico, é preciso que as pessoas estejam mais aplicadas, mais apuradas para ter empregos nessa área tecnológica. E até mencionei o caso do satélite geoestacionário, que está permitindo que nós levemos a banda larga para todo o Brasil. Em pouquíssimo tempo, as escolas, todas as prefeituras, estarão nos mais distantes pontos do país, terão essa instrumentação que, na verdade, quase que instintivamente está preparando o Brasil para o futuro. E deles ouvir, mais ou menos, a mesma informação, que há esta preocupação em todos os países, com o avanço tecnológico e, mais ou menos, com esses argumentos que eu estou aqui mencionando, e todos se dispuseram a trabalhar nessa direção. E durante a cúpula do G20, os líderes aproveitam também para fazer reuniões paralelas. O presidente Michel Temer, por exemplo, participou de um encontro do BRICS, que reúne, além do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Temer fez um discurso durante a reunião e defendeu o desenvolvimento do Escritório Regional para as Américas e do Centro de Pesquisas em Vacinas do Bloco. Vamos ver como foi o discurso. Há uma década desencadeava-se crise econômica que teria efeitos sistêmicos e a qual nenhum de nós permaneceria indiferente. Esta lembrança nos ajuda hoje a revisitar a origem do BRICS e a refletir sobre seu significado no presente e nos anos que virão. Sabemos todos que o BRICS surgiu para oferecer respostas àquela grave crise. Movíamos uma ideia clara, unir esforços e construir respostas coletivas para problemas coletivos. Pois agora, a olharmos para trás, podemos dizer que, inspirados por essa ideia singela, mas poderosa, avançamos muito em muitas áreas. Trabalhamos para que as instituições de Bretton Woods fossem mais representativas e eficazes. Contribuímos para aprimorar a arquitetura financeira internacional com o novo banco de desenvolvimento e o arranjo contingente de reservas. Progredimos também, em nossa colaboração em infraestrutura, em ciência e tecnologia, em saúde e em tantos outros domínios. Nós temos um patrimônio a celebrar e a cultivar. Pois bem, passados dez anos daquela crise econômica, enfrentamos mais uma vez momentos desafiadores. Não são os mesmos desafios, mas são desafios também coletivos, que passam por tendências ao protecionismo, ao isolacionismo e ao unilateralismo. E que, portanto, exigem, como antes, respostas coletivas. Exigem que nos mantenhamos apegados à mesma ideia, como disse, singela, mas poderosa. A ideia singela de unirmos esforços. E vamos agora, então, mais uma vez até a Argentina, com a repórter Gabriela Noronha, para saber um pouco mais sobre a participação brasileira na reunião da cúpula do G20. Olá, mais uma vez, Gabriela. Para você que está uma hora a menos de Brasília, bom dia. Olá, Alessandra. Nós continuamos por aqui acompanhando a agenda do presidente Michel Temer na cúpula do G20 em Buenos Aires. Neste momento, o presidente participa da continuação da segunda sessão plenária no centro Costa Salgueiro. A área onde a cúpula do G20 está sendo realizada, Costa Salgueiro, fica numa região aqui de Buenos Aires mais afastada do centro, às margens do Rio Prata. É um complexo de 30 mil metros quadrados que foi dividido em três zonas. No prédio principal do evento, é onde estão sendo realizadas as sessões plenárias, onde tem a sala dos líderes com as principais reuniões. Ali, bem próximo ali, tem as salas que estão sendo realizadas reuniões paralelas com delegados e ministros, como no caso da Comitiva Brasileira, que além do presidente Michel Temer, também veio com o ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, e o representante do Ministério das Relações Exteriores, o embaixador Marcos Galvão. O Centro Internacional de Mídia, que é aqui onde os jornalistas ficam, está no Parque Norte, que está a sete quilômetros, mais ou menos, do prédio principal do centro Costa Salgueiro. E hoje, aqui na Cúpula, ainda está prevista uma terceira sessão plenária, lá no Costa Salgueiro, na sala de líderes, com a participação do presidente Michel Temer. O encerramento do G20 está previsto para as 14 horas, horário daqui de Buenos Aires. E é no encerramento, quando é esperada a divulgação de um comunicado conjunto dos líderes que compareceram ao encontro. Esse comunicado é conhecido como Declaração dos Líderes, que é um documento que reflete, vai trazer os consensos alcançados aqui pelo grupo nos principais temas da agenda internacional, como a economia global, comércio internacional, mudança de clima, desenvolvimento sustentável e educação. Com o encerramento do evento, o presidente Michel Temer retorna ao Brasil e o embarque do presidente brasileiro de volta à Brasília está marcado para as 16 horas, horário aí de Brasília. Então, a gente continua aqui acompanhando e, quando tiver mais informações, voltamos ao vivo, Alessandra. Volto com você no estúdio. Obrigada, Gabriela, pelas informações. Um bom trabalho para você aí em Buenos Aires. E você acompanha mais informações sobre a Cúpula do G20 na nossa programação. Continue com a gente na NBR e a TV do Governo Federal. E você acompanha mais informações sobre a Cúpula do G20 na nossa programação.